Números da Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal mostram uma redução no número de acidentes nas estradas. A Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal teve início no dia 18 de dezembro do ano passado. Os agentes fiscalizaram as rodovias durante as férias escolares, as festas de final de ano e também o carnaval. Ao todo, 10 mil agentes participaram da operação. Os números preliminares mostram uma redução de 30% no número de acidentes e de 10% no número de mortes. O Rio foi o estado com maior redução de acidentes, 55%, seguido de Santa Catarina, Bahia e Minas Gerais, com redução de 40% e 4 mil autuações por uso excessivo de álcool. Levando-se em conta as estatísticas, a partir de 2011, que mesmo com a estimativa, o aumento da frota de veículos, ou seja, mais condutores envolvidos no trânsito, essa linha de acidentes e de vítimas de trânsito, ela vem diminuindo ano a ano, justamente com esse trabalho de fiscalização pelos policiais rodoviários federais, na rodovia, no seu dia a dia, com foco na fiscalização da alcoolemia, com os condutores que insistem em dirigir sob efeito de álcool, às ultrapassagens de vidas, ao excesso de velocidade.